Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa receitinha maravilhosa aí, que não pode também estar faltando aí na sua festa de fim de ano, de Natal, olha só gente, aquela farofa. E ó, essa farofa aqui gente, ó, é de abacaxi, fica top demais, eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, quer ver como que eu vou fazer? Então, antes de começar, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? E se você já me segue aqui, já vai deixando aquele joinha, sem mais enrolação, bora pra receita. Então vamos lá meus amores, aqui ó, eu coloquei um fio de azeite, tá vendo? Eu já liguei, ah, já liguei não gente, olha eu, olha eu, olha eu, ó, agora sim, agora já liguei o fogo e é isso. Um fiozinho só de azeite apenas, tá? Vou colocar aqui gente, ó, uma linguiça calabresa, tá? Gente, eu vou fritar já tudo juntinho, vou deixar fritar bem, tá bom? E aqui ó, tem 300 gramas de bacon. Agora se você quiser fritar o bacon, aí depois vir tacando a linguiça, não tem problema não, tá? Tem gente que costuma fazer assim, eu também, mas hoje eu vou fazer assim, porque eu vou deixar os dois fritar junto, tá bom? Ó, e agora meus amores, antes de mais nada aqui também, eu tenho certeza que você vai adorar fazer essa farofa aqui ó, de abacaxi, fica agridoce, sabe gente? Fica uma coisa, e lógico, aquelas frutinhas, né? Frutinha não, uvas, com aquelas uvas cristalizadas, mas também é o único, né, que ela tem espaço, é nessa época, né gente, a uva, a uvas passas, né? Mas tem muita gente que não gosta, então não coloque, tá? Então não precisa colocar, mas eu gosto, eu dou aquele gostinho bom. Então, aqui ó, eu vou deixar dourar bem aqui, e eu já volto, tá bom? Olha gente, já tá fritando bem, agora eu tenho aqui, ó, quatro dentes de alho e meia cebola, bem trituradinho, ó. Olha que maravilha, gente. Eu prefiro assim triturar, fica bem cortadinho, né? Essa farofa aqui ó, vai muito bem, gente, com assado, com pernil, né? Pra servir com pernil também, né? Com aquele pernilzinho, ó, maravilhoso, né? Com churrasco também. E agora, vou deixar fritar esse alho aqui. Gente, que cheiro maravilhoso. Olha, agora, meus amores, vou colocar aqui uma cenoura ralada. A minha cenoura é pequena, viu? Por isso que eu coloquei. Mas ela era bem grossinha assim, sabe? Então eu coloquei uma. E lembrando, se você quiser pra mais quantidade, é só você dobrar aí a quantidade. Vou fazer bastante, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês, mais ou menos aí, né? Que serve aqui, mais ou menos, umas quatro pessoas, né? Cinco pessoas no máximo, tá? Mas você pode aí, tá dobrando essa receita dessa farofa. Olha, gente, que cor linda que já tá ficando. E também vou colocar aqui, meia latinha, ó. De milho escorrido. Vou colocar aqui, mas é a gosto, tá? É pimenta dedo de moça com um pouquinho só da semente, mas bem pouquinho pra dar um gostinho assim, sabe? Bem apimentadinho, mas não é forte, não. Só deixei um pouquinho. Ó. Gente, se você fizer, não esqueça de mandar sua fotinha lá no Instagram, tá? Na sua ceia com essa farofa aqui maravilhosa. Vou deixar aqui dar uma pequena murchadinha aqui, tá? Olha, gente, e agora aqui eu tenho meio abacaxi. Porque o abacaxi que eu peguei, ele é bem grande, tá? Ó, agora eu vou abaixar o fogo. Então, como ele é bem grande, aqui não é uma receita grande, eu cortei a metade do abacaxi, não é inteiro, tá? Mas, dependendo aí da quantidade de pessoas, você pode colocar um inteiro ou até dois, tá bom? Ó, agora... Dá uma mexida aqui, olha. Olha que maravilha, gente. Hum! Ai, se pudesse sentir o cheirinho. Agora, gente, eu vou colocar aqui, um pouco aqui, de uvas passas, tá? Aí, é a gosto, tá bom? As uvinhas, é a gosto, tá? E agora, eu vou deixar dar uma fritadinha aqui, né? E agora, também, vou colocar aqui, ó, uma colher bem generosa, assim, de manteiga. Vou colocar mais um pouquinho, ó. Você pode colocar aí, uma colher bem cheia de manteiga ou margarina. E a farinha que eu vou usar aqui, você pode usar branca, torrada, temperada, tá? Eu vou usar aquela torradinha já temperada, tá bom? E agora, meus amores, vou adicionando a farinha aqui. Aí, vai do seu gosto, tá? A farinha que você quiser usar. E a quantidade. Se você quiser ela mais molhadinha, você coloca menos. Se quiser ela bem mais sequinha, coloca mais. Olha só, gente, meu Deus do céu! Gente, o cheiro tá maravilhoso. Eu já dei uma provadinha. E eu não vou precisar colocar o sal, porque a linguiça, ela tem sal, né? E o bacon também. Eu achei que tá de bom tamanho, sabe? Misturado aqui, tudo agridoce. Pra mim, tá tudo ótimo. Ó, vou precisar, vou colocar mais, tá? Olha só, gente. Olha que maravilha! Olha que farofa top! Olha só. Ó. Bora compartilhar. Façam. Eu tenho certeza que você fizer. Você vai amar essa farofa de abacaxi. Fica surreal, gente. Surreal. E agora, aquele toquinho, né? Que eu vou colocar aqui. Salsinha e cebolinha, que também é a gosto. Então, eu coloco assim, ó. Já cortadinho, tá vendo? Congeladinho no meu freezer. E agora, é só mexer. E aí, vocês gostou? Ah, eu tenho certeza que sim, hein? Gente, fica magnífico. Fica tudo beautiful. Ó. Olha só. Ah, vai ser sucesso aí na sua mesa, tenho certeza. Agora, eu vou passar ele pra um refratário aqui. E vamos tirar aquela fotinha. Olha só. Gostou? Então, gente. Bora fazer. Bora experimentar essa delícia. Que eu tenho certeza que você vai amar. Bora lá. E olha só como que ficou. Essa farofa aqui, ó. De abacaxi, pra sua ceia de Natal. Pra sua ceia de Ano Novo. Levando aí pra um churrasco. Pra aquele pernil gostoso assado. Aquela costela no chão. Gente, serve pra qualquer um tipo de assado, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Espero que tenha gostado dessa receita. Então, deixa aquele joinha. Eu vou tirar umas fotinha e já venho experimentando essa delícia. Então, bora lá. Olha só, meus amores. Como que ficou essa farofa aqui. Olha só. Uma farofa suculenta de abacaxi. Fica top. Eu espero que vocês tenham gostado. Bora fazer. Então, meus amores. Eu vou ficando por aqui com essa delícia. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti